Estamos na Semana da Criança. Se você ainda não comprou um presente, confira a nossa reportagem sobre o barulho emitido pelos brinquedos. Afinal, a brincadeira também precisa ser segura para os pequenos. O som dessa guitarra pode chegar a 120 decibéis. Já o dinossauro pode alcançar 110. E esta arma de brinquedo emitir um barulho equivalente a 150 decibéis. Esses sons podem até parecer divertidos para a criançada, mas são um verdadeiro veneno para a saúde dos ouvidos. Só para você ter uma ideia, um barulho emitido por uma motosserra pode chegar a 100 decibéis. Já o desse telefone de brinquedo, há 123. Segundo a Organização Mundial da Saúde, barulhos acima de 85 decibéis danificam a audição. Nesses casos, as maiores vítimas são as crianças menores de 3 anos. Ah não, com muito barulho não dá. Não, não pode ser muito alto, tem que ser baixinho. As consequências, elas podem se desenvolver em várias, ser apresentadas em várias áreas. Desde o desenvolvimento da fala e da linguagem, até mesmo a questão do aprendizado como um todo. Não só na escola, mas como um todo. A questão da atenção, tudo isso pode realmente sofrer interferência da perda auditiva. No Brasil, o Inmetro estabeleceu um limite de 80 decibéis. Se emitir até 110, o brinquedo precisa alertar sobre o seu uso prolongado. Hoje, a grande preocupação são aqueles vendidos ilegalmente e que não possuem o selo do Instituto. Os testes que são feitos quanto à composição, se todas as partes não trazem nenhum produto tóxico para a criança, se ao brincar, amassar ou quebrar esse brinquedo não vai surgir uma ponta ou uma parte cortante, ou mesmo se o ruído é muito elevado ou não. Então, a certificação traz essa segurança, que aquele brinquedo foi desenvolvido com esse objetivo de atender essa legislação que, então, esses produtos que estão no mercado informal, eles não trazem. Recentemente, mais de 27 mil brinquedos foram fiscalizados em três cidades do Estado. Quase 600 acabaram recolhidos por não serem certificados pelo Inmetro.